Bom dia pessoal, estamos aqui com um carneiro portinhola Esse carneiro portinhola, aí o funcionamento dele Essa saída nós já tinha já e está mandando água para outra represa lá de cima Vou mostrar para vocês Esse carneiro aqui é um carneiro desenvolvido artesanal Artesanal que fala né? Artesanal Foi desenvolvido lá na cidade de Moreno, no Pernambuco Com o nosso amigo Clebson Nosso amigo Clebson que pegou e mandou para nós carneiro aí Nós estamos no interior de São Paulo Eu vi lá no Youtube O canal dele lá é Gambiarras da Roça Vocês vão ver lá na descrição, lá no link Está bem interessante a saída d'água Nós estávamos andando por essa mangueira mais grossa, elétrica Agora nós estamos andando nessa 3 quartos com aquele carneiro E desenvolvimento é fantástico Dá uma olhada aí pessoal Essa aqui é a mangueira d'água que está mandando aí Nós não fizemos a medição ainda Esse é o nosso tanque Então nós colocamos a saída d'água No tanque de baixo Que aquele tanque ali de baixo Ele tem já uma queda d'água nele Só não tinha para esse E agora Desse tanque aqui de baixo Nós estamos andando para esse tanque de cima Com aquele carneiro portinhola É isso aí pessoal Deu certo Valeu Clebson Obrigado viu Deu certo E até mais Um abraço